Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal do Eletricidade. Só dando continuidade aqui a aula anterior que trata de calculadora científica, essa calculadora que roda no Android, você pode baixar gratuitamente no Play Store, e é simplesmente uma das melhores calculadoras científicas do mundo para este tipo de aplicação. Nós vimos na aula anterior que, caso você não tenha visto ainda, por favor clique neste link para ver como é que a gente faz os cálculos de correção de fator de potência utilizando a álgebra lógica direta, que é o modelo que eu acho mais complicado, onde você tem que fazer uma série de anotações aqui, já que a calculadora não dispõe de memória suficiente para fazer o cálculo. E agora nós vamos fazer este mesmo cálculo utilizando a anotação polonesa reversa, que é uma forma avançada de fazer o cálculo, e vocês vão se surpreender da velocidade com que nós vamos fazer este cálculo. Primeiramente nós vamos configurar a calculadora para anotação polonesa reversa, está aqui, é o RPN, e eu vou fazer todo este cálculo aqui sem fazer nenhuma anotação no papel e em um tempo extremamente rápido, realmente é surpreendente. Se vocês aprenderem a utilizar a anotação polonesa reversa, nunca mais vocês vão querer utilizar a álgebra lógica direta em uma calculadora científica. Então, pessoal, qual é o cálculo que eu vou fazer? A situação problema é o seguinte, eu tenho uma carga indutiva de 8.500 watts. Essa carga tem um fator de potência de 0.85, e nós pretendemos corrigir esse fator de potência para 0.97. Olha só, a potência ativa da carga é 8.500 watts e a potência aparente é de 10.000 VA. Portanto, é uma perda considerável aqui. Quando nós corrigimos esse fator de potência para 0.97, nós vamos trazer esse valor muito próximo disso aqui, eliminando as perdas com baixo fator de potência. Para isso, eu preciso dimensionar um banco de capacitores, e é o que nós vamos fazer em menos de 10 segundos com a ajuda dessa calculadora aqui, no modo anotação polonesa reversa. 0.85, shift, cosseno, tangente. 0.97, shift, cosseno, tangente. Menos 8.500 vezes... Já encontrei o valor do banco, 3.13 KVAR. Já encontrei o mesmo valor que nós encontramos no cálculo anterior, e arredondando para 3 KVAR. Essa é a anotação polonesa reversa, que eu acho sensacional para fazer cálculos, porque a calculadora já vai armazenando na memória todas as etapas do cálculo, e você faz no modo muito rápido. Vamos repetir aqui? Olha só, presta atenção, como é que faz? O que eu digitei aqui? Eu digitei o cosseno elevado a menos 1 de 0.85, e logo em seguida já fiz a tangente dele. Coloquei o cosseno elevado a menos 1 de 0.97, e logo em seguida já coloquei a tangente dele. Diminui o valor desses resultados, e encontrei o fator multiplicador. Olha só a velocidade do cálculo. 0.85 shift cosseno tangente, 0.97 shift cosseno tangente, menos, tá? 8.500 vezes. Tá aí. 5 segundos que eu levei para fazer o cálculo. Aproveitar a oportunidade aqui, pessoal, para mostrar para vocês aonde é que a gente baixa essa calculadora lá no Play Store. O nome da calculadora é RealCalc, tá? RealCalc. Essa aqui. Tá aí, portanto. Você baixa essa calculadora que é gratuita no seu Android, e vai ter simplesmente uma das melhores calculadoras científicas do mundo, gratuitamente, no seu Android, para você fazer cálculos complexos de engenharia, inclusive esses de correção de fator de potência, tá? Utilizando, inclusive, aí, a notação polonesa reversa, que é uma forma de calcular, onde você calcula cálculos complexos em pouquíssimos segundos, e não precisa notar absolutamente nada em lugar nenhum, porque a calculadora vai armazenando todas as etapas do cálculo. Ok? Além disso, a calculadora trabalha com... com base decimal, hexadecimal, octal e binária. Isso é muito útil para quem trabalha com eletrônica digital. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo bate-papo, tá? Um abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto